Oi gente, tudo bem? Amores do meu coração, uma boa tarde a todos. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Melhor agora que vou passar mais uma receitinha pro canal. É bolinho de chupa com cenoura. Tem um bolo de cenoura, por que nós não podemos fazer o bolinho, né? Então é o bolinho de cenoura. É uma receita super fácil de fazer, deliciosa. Então em primeiro lugar eu quero mandar aquele beijo carinhoso no coração de cada um. Tanta gente nova chegando no meu canal. Hoje mesmo eu conversei com uma seguidora minha pelo WhatsApp. Pô, pô, manda um abraço pra mim. Mas eu não posso ficar mandando abraço separado e nem citar nome. Eu vou esquecer de muita gente, né? Eu não posso esquecer de ninguém. Agradeço os que estão chegando agora. Seja bem-vindo na minha página. Vai lá compartilhar minha página, porque tem tanta gente na minha página, no meu canal no YouTube. Tá faltando inscritos. Tá lamentando, mas tá faltando. Mas se Deus quiser, nós chegamos lá. Beijo. Chega de falação. Vamos embora para os nossos ingredientes, para o bolinho frito. Bolinho frito com cenoura. Eu tenho aqui uma cenoura grande picada em rodelas. Dois ovos inteiros. Ó, ficou um pedacinho aqui. Só que a cenoura, ela deve ser ralada. Mas como a minha já estava picada, eu falei, a cenoura daqui mesmo. Ó, uma pitadinha de sal. Uma pitadinha bem pequenininha de sal. 100 gramas de açúcar. Lembrando que é essa xícara que eu medi, ela leva 100 ml. Então, 100. Uma xícara de açúcar. Uma xícara de leite. Vou colocar um pouquinho de água, para ele não ficar vermelho. Só ele começa, ele vai dourar muito. E pode correr o risco de não fritar por dentro. Então, eu vou bater. Aqui eu tenho uma colher rasa de sobremesa de pó royal. Fermenta em pó, quer dizer. Então, eu vou bater tudo bem batido. E já eu volto com vocês. Bati, ó. Bem batido, ó. Agora eu vou colocando aos poucos aqui. E vou colocar farinha de trigo. Tenho 600 gramas de farinha de trigo. Se precisar, vou colocar mais. Ah, vocês vão adorar esse bolinho de cenoura. Então, vão bater bem batidinha. Até dar o ponto, né. Tem mais ali para mim colocar. Por último, eu vou colocar a colher de sobremesa de fermento. Então, vamos colocar. Então, eu vou batendo aqui até o ponto e volto para o vídeo não ficar muito longo. Amores, olha. Olha, eu coloquei mais um pouco de farinha de trigo. Vai ficar nesse ponto a massa, ó. Ó. Já coloquei o fermento em pó. Lembrando que eu medi nessa xícara de 100 ml essa xícara. Só que eu coloquei um pouquinho de água. Vocês podem colocar só o leite. Só que ele pode dourar muito e não fritar por dentro. Então, o óleo vem quente. Se vocês verem que o óleo está bem quente, aí vocês abaixam um pouquinho o fogo, tá. Eu vou fritar um pouco e volto mostrando para vocês. Olha, amor. Cheguei bem pertinho aqui a câmera do meu celular. Olha. Então, você... Já abaixei o fogo, tá. Mínimo o fogo. E, olha. Vocês vão virando ele assim. Ó. Eu não tenho ainda aqui esse pegador de bolinha. A minha cozinha é muito simples. Mas é feito tudo com muito amor para vocês, tá. E, olha. Vão pingando. A hora que dourar de um lado, vira do outro. Fogo baixo. Primeiro, óleo quente. Fogo baixo. Porque, senão, ele não vai... Não vai dourar. Não vai fritar por dentro. E coloca metade do leite e metade de água, tá. Porque, mesmo assim... Ó. Eu estou virando eles assim, ó. Olha para vocês verem o que eu já fritei. Ó. Olha que lindão, ó. Olha que lindão, ó. Quer ver? Vou tirar esses que eu coloquei aqui. Eu estou virando aqui, ó. Olha para vocês verem. Para ele ficar... Para ele ficar dourado de um lado e dourado de outro lado, tá. Fogo baixo. Vocês estão vendo. Ó. Então, a vovó faz tudo com muito carinho para vocês. É muito simples, mas com muito carinho. Olha. Olha. Ele não encharca. Olha que lindão. Tá bom? Estou pondo papel absorvente, né? Papel toalha para absorver o óleo. E vou terminar de fritar e volto com vocês, tá bom? Olha que coisa mais linda que ficou. Olha que bacia mais linda de bolinho, olha. Ficou supimpa essa receita. Então, como todas as receitas com cenoura, acompanhada com chocolate, eu fiz com meia caixa de leite, de creme de leite e três colheres de sopa de chocolate em pó, para nós poder saborear o nosso bolinho. Olha. 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 Vocês podem fazer com a barra, meia barra de chocolate também, mas eu tinha só chocolate em pó. Aí eu peguei e fiz para poder acompanhar o bolinho. Olha. Gente, olha que lindeza. Hum. Hum. Olha como ficou trocante por dentro, ó. Hum. Olha. Olha que lindeza ficou, ó. Isso aqui vai acompanhar o bolinho. Vocês podem colocar meia caixa de creme de leite e meia barra de chocolate. Como eu não tinha, eu coloquei chocolate em pó. Mas ficou super delicioso. Ficou maravilhoso, ó. Para tomar o café da tarde com a família. Agradeço de coração pela atenção de vocês, pelo carinho de vocês. Eu não tenho palavras, sempre eu falo. Serei grata eternamente por cada um. Por cada seguidor, seguidoras. Enfim, todos. Aonde chega a minha receita, chega o meu abraço. Bem apertado, bem carinhoso. Um beijo no coração de todos e todas. Continua escrevendo, compartilhando na minha página. Isso ajuda muito a página da Vovó Crescer. Tem gente que os novos que estão chegando agora não sabem que eu tenho a página no Facebook. Vovó Ana Maria na Cozinha. Vai lá na minha página. Muitos que estão chegando. Sejam todos bem-vindos. Obrigada a todos. Pelo carinho que tem comigo. E eu tenho um carinho enorme. Igual eu falei, aqui eu faço tudo com simplicidade. Mas é feito com bastante amor. Beijo, meus amores. O meu coração, da minha vida. Cada um faz parte da minha alegria. Até a próxima receita.